Então hoje o vídeo vai ser um pouquinho especial porque, assim, teve o processo seletivo, algumas pessoas passaram, pouquíssimas pessoas passaram e algumas, muitas pessoas não passaram. E aí eu vim aqui falar um pouco sobre esse sentimento de frustração, né, de não passar num processo seletivo desses que é tão concorrido e tipo... Enfim, a gente criou uma expectativa enorme em relação a ele, a gente começa a planejar nossos sonhos como se as coisas fossem dar certo em relação a isso. Mesmo que, eu sei que tem pessoas que não criam expectativas e parabéns pra elas, no meu caso não é esse, eu também criei expectativas, criei tipo, uau, me planejei todinho já, né. Quando eu comecei a participar do processo seletivo a primeira vez, a segunda vez eu já tava, tipo assim, ah, tô nem aí, se der certo, ótimo, se não der, tudo bem. Mas a primeira vez eu tentei e, tipo assim, na época eu trabalhava, eu dava aula de inglês e aí eu fui pedir autorização pro meu coordenador pra ir lá. E isso já foi uma coisa, assim, meio problemática. Porque se você trabalha num lugar e aí você pede autorização pra ir na embaixada e aí você tem que explicar o porquê e aí você explica que, ah, é pra eu tentar uma bolsa de mestrado, já meio que pode queimar o seu filme, né. E aí meio que foi isso que eu fui atrás de, tipo, realizar o meu sonho de estudar no Japão. E aí foi essa situação, eu trabalhava dando aula de inglês, pedia essa autorização pra ir resolver esses problemas tudo num dia só. Acontece a situação, como eu já comentei em outros vídeos, de, tipo, você errar um formulário, errar um documento e, tipo, mano, eu tinha um dia pra resolver tudo porque eu trabalhava. E foi uma bagunça, tipo, deu coisa errada, eu tive que correr atrás de uma lan house, tipo, velho, é muito difícil achar uma lan house hoje em dia. E aí, tipo, fiz o preenchimento dos documentos, corrigi algumas coisas e aí fui, me inscrevi, fiz as provas, passei nas provas, passei nas provas, mas aí o meu projeto não foi aprovado. Fiquei com nota abaixo da que precisava pra passar. Na época, tinha isso ainda de darem feedbacks, pelo menos aqui na embaixada, de tarem dando feedback em relação ao que aconteceu pra você não ter sido aprovado. Tá certo que eu tive a noção e a consciência de que meu projeto realmente não tava, assim, nada bom, sabe, pra esse tipo de seleção. Que precisava ser muito melhorado ainda. Foi o que eu pus na minha cabeça, tipo, cara, tô muito frustrado com essa situação, óbvio que eu fiz, eu fiz, eu fiz, a culpa é totalmente minha, entende, de não ter conseguido. Tentei, né, fiz o meu, o que eu podia naquela época, mas assim, cara, a frustração foi enorme. Naquela época, depois de ter participado a primeira vez, a primeira reação minha foi, tipo assim, cara, eu preciso me afastar de tudo que se relacione com o Japão. Então, tipo assim, não quero ver anime, não quero ouvir música japonesa, não quero estudar japonês tão cedo. Tipo, eu quero me afastar disso pra me sentir de boas e poder fazer isso com a consciência mais calma no futuro, seja quando for. Tipo, foi o que eu fiz, saca? Então, o que eu quero dizer pra vocês com esse vídeo é, a frustração, ela existe, mesmo que você crie ou não expectativas demais em relação a esse tipo de oportunidade, em relação a tentar esse tipo de coisa. Não tem nada de errado com isso, sabe? Acontece. É legal, na real, que tipo, esse processo seletivo só ocorre uma vez no ano, então, tipo assim, você tem tempo pra você se sentir frustrado, você se sentir triste com isso, descarregar toda essa energia que você juntou de tensão pra você se preparar pra esse processo seletivo e depois voltar com a corda toda e aí tentar no próximo ano. O que eu indico pra vocês fazerem é, não coloque o MEXT apenas como a única oportunidade da sua vida em relação a isso. Existem outras oportunidades pra ir pro Japão, não é só pelo MEXT que existe, igual eu tenho postado ultimamente, tem a JICA, tem a Japan Foundation, e além dessas bolsas de estudo, também tem oportunidade de emprego, principalmente se você já tem uma formação. E principalmente ainda, se sua formação é em tecnologia da informação, computação, existe muita, muito mercado na área de tecnologia pra qualquer estrangeiro que seja, e às vezes nem precisa saber japonês. Então, tem como encontrar essas oportunidades. Então, espero que esse vídeo ajude muitas pessoas que tenham se sentido frustrado, tristes com essa situação de não ter passado nessa seleção do MEXT. E desculpa que eu demorei talvez pra lançar esse vídeo, mas eu acho que pode ser muito importante pra vocês. Então, até a próxima!